Gê, você viu o que é aquilo ali que tá tendo na frente da sua casa? Olha, eu não sei o que é, não. Eu não faço a menor ideia. Parece um evento, tem umas abóboras lá vestidas de bruxa. É, pois é. Agora que você falou que eu tô vendo. Peraí, deixa eu te dar uma espiadinha aqui melhor. Ai, que medo. Olha lá. Não tava até uns dias atrás, né? Não, não tava aquilo ali não. Como é que montaram tudo isso tão rápido? Deve ser um labirinto. Esse terreno era vazio, não tinha nada não. Ai, que estranho. Tá, mas enfim, eu quero dormir porque amanhã é Halloween e a gente tem que aproveitar, né? Então... Ai, não, sai daqui. Eu não quero nem saber. Vamos fechar pra mim fora. Vamos dormir que eu venho aqui pra me divertir que amanhã a gente tem festa, né? Sim. Ai, ai, tô com sono. Boa noite. Boa noite. O que a gente tá fazendo aqui? Ah, meu Deus. Agora deu. A gente não foi dormir? Foi. O que a gente vai dormir agora? O que... O que... O que que tá acontecendo? Ué? Venham cá, crianças. Ai, que voz é essa? O que é isso? Foi a abóbora lá dentro que falou? É ela? É a abóbora? Tá, vamos lá ver. Tá, vamos, vamos. Ai, que estranho. Meu Deus. Oi? Oi? Olá, meninos e meninas. Então, vocês estão aqui pra uma missão muito especial. Vocês têm que pegar essas sacolas e coletar todos os doces que vocês encontrarem até o caminho final. E no final, eu vou falar pra vocês que vai ter mais uma surpresa. Mas vocês têm que coletar todos os doces e passar por todo o caminho. Quê? Meu Deus. Meu Deus, como assim? Ela falou de uma surpresa. Peraí, a gente tá ouvindo uma abóbora bruxa falar. Pois é. Gente, o que é isso, Natasha? Pelo amor de Deus. Tá, mas... O que tá acontecendo? Pelo visto, a gente tem que pegar um balde desses, né? Eu acho que sim, né? Ok, então eu vou pegar aqui. Você tá fedendo. Ai, meu Deus. Até no mundo dos sonhos você tá fedendo. Até nos sonhos eu fido. Sei lá se isso aqui é sonho ou não. Mas, enfim. Ela disse pra seguir o caminho, então vamos lá. É pra seguir o caminho, tá? E a gente tem que pegar os doces. Natasha, vai na frente. Eu tô com medo. Eu também tô com medo. Calma, aqui tem algumas surpresas de doces, ó. Vamos pegar. Tem algumas surpresas, eu também quero. Vou pegar esse aqui. Ok. Estou espantado. Você tá vendo que tá cheio de milharal em volta? Eu tô vendo. Não dá pra ver nada. É uma floresta muito grande. Eu nem sei pra onde a gente tá indo. Pois é. Calma. O que é isso? Tem um cortador de grama aqui. Que estranho. Tem? O que é isso? Olha, a bruxa tá ali de novo. Será que ela vai falar alguma coisa? Oi, bruxa. Vocês já conseguiram alguns doces, como eu estou vendo. Então, esse balanço ao lado aqui, ele é muito, muito antigo. Ouvi dizer que uma criança brincava aqui há muito tempo atrás. É bom vocês irem logo antes que alguma coisa aconteça. Ai, querido. Ai, querido. Eu vou pegar o doce. Corre, corre, corre. Ai, que medo. Calma, me espera, me espera. Eu fiquei presa na árvore. Vem, 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 Nath. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma, calma. Olha aqui essa floresta. Não tô vendo nada. Ai, tem mais coisa aqui. Meu Deus do céu. É gigante aqui, Nath. Como é que é o nome disso aqui? É aqueles corentos, não é? É, é. Pera. Ai, tem um espelho. Eu não tô vivendo no espelho. Eu virei vampiro. Eu virei vampiro. Eu também não tô vivendo. Será que é porque a gente tá no mundo dos sonhos? Não. Eu acho que a gente virou vampiro, porque geralmente vampiro que não se enxerga no espelho. Ah, bruxa, você tá aqui. Você tem mais alguma coisa pra falar? Que lugar que é esse? Aqui é um lugar muito misterioso. Aqui vinham pessoas muito velhas para se ver no espelho. E elas não gostavam da sua imagem. Então, elas saíam muito mal. Mas você não precisa ser assim também. Basta seguir o caminho. Ai, meu Deus. Jean? Cadê você? Ué, ele tava aqui. Ops, esse aqui tava aqui atrás de mim? Oxi. Ah, não. Eu tô sozinha. Calma, ele voltou lá no balanço? Não. Jean? Jean? Que isso? Que susto. Meu Deus, eu vi teu nome ali, mas... Ai, meu Deus, que susto. Você tá doido? Eu vou ter que voltar pra pegar um de novo. Você perdeu? Eu perdi. Eu tenho que ir lá pegar. Pera aí. Ai, meu Deus, tá bom. Calma aí, eu vou com você. Não me deixe pra trás, não. Tá, tá, pra você não ficar sozinha. Volta. Vamos voltar. Ai, meu Deus do céu. Pega aí, cuidado. Não perde, hein? Pronto, pronto. Vamos, vamos voltar. Meu Deus, eu quase tive um treco do coração. Meu Deus. Você ouviu o que a bruxa falou ali? Sim. Mais ou menos, na verdade. Parece que os velhos iam ali. Os velhos não, os idosos. Os velhos. Os idosos vinham aqui há muito tempo atrás e eles não gostavam deles mesmo, da aparência. E daí eles iam embora muito tristes e... Sei lá, esse lugar ficou meio macabro. Credo. 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 Ai, meu amor. Ai, que horror. Vamos embora. Acho que aqui ela não vai falar nada, não. Quem me deu o susto foi você. Calma. Tinha mais um doce ali? Eu não vi. Tinha. Acho que eu não peguei. Atrás do caixão. Ai, que... Nossa, olha, eu já ia esquecer de pegar o doce. Pois é. Olha, o que tem aqui? Tem dois túmulos. Olha, umas lápides. Ai, será que é as nossas? Ai, que horror. Tem doce aqui atrás, olha. Vamos pegar. Tem, tem. Vou pegar o... Goundrops. Goundrops. Eu peguei esse também. Ai, que legal. Eita, pera. Acho que agora a gente vai por um caminho menor ainda. Ai, meu Deus. Onde tem um espantalho aqui? Vamos ver o que a bruxa vai falar. Eu tô com medo. Esse caminho é... Eu tô com medo também. Esse caminho é de milharal. Eu não gosto dessa história. Eu vejo filme de terror. Eu também. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai falar. Parece que vocês conseguiram vários doces, não é mesmo? É, olha. Minha sacola tá cheio. A tua não tá tanto porque você perdeu, mas tudo bem. Então, vocês podem pegar esses últimos doces aqui que estão nesses caldeirões gigantes. E não é o caldeirão do Hulk. Mas vocês podem pegar. Eita. Olha tanto de doces. Ai, que maravilha. Eu vou encher minha sacola, hein? Eu também. Vou encher um monte. Tá, mas não vai ter... Bruxa, não vai ter mais doces daqui pra frente? O que a gente tem que fazer agora? Agora, vocês vão para o caminho até a Casa Assombrada. E lá, se vocês tiverem coragem de entrar, vai ter uma surpresa muito grande. Mas cuidado com o caminho do milharal. Ele pode ter muitos segredos. Inclusive, o seu maior medo. Meu maior medo? Como assim? Qual é o maior medo, Nath? Aranha? Ah, não. Eu também. A gente tá lascado. Tá, mas ela falou que vai ter uma mansão assombrada com uma surpresa. Ah, meu Deus. Mas eu não consigo passar pelas aranhas se for aranha. Não, a gente vai junto. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus, Nath. Ai, vamos lá. Ai, eu tô vendo uma, duas. Ai, eu tô vendo duas. Ai, eu não vou conseguir passar, Nath. Calma. Passo pelo cantinho. Passo pelo cantinho. Vem, 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 vem. Vem, vem, corre, corre. Ai, demais. Esse caminho é infinito. Calma. Olha aqui a cara dela. Ai, tem uma caveira aqui. Ai, que horror. Ah, não chegou, não chegou. Ok, a gente chegou na mansão. Ai, tem mais uma aranha aqui. Que horror. Tem uma aqui. Que horror. Olha lá. Tem, tem... Que que é aquilo? Vamos ver. Ai. Olha. Que horror. Olha, tem uma fonte abandonada. Tá tudo abandonado. Olha, tem aranha lá em cima também. Ai, tem uma aranha me olhando. Ai, eu não sei se eu vou ter coragem de entrar nessa casa, não. O que será que tem lá? Será que tem uma aranha gigante? Tipo, gigante, gigante. E se a surpresa... Ela não falou que a surpresa ia ser uma coisa boa, né? Não, então. Aí eu aconho de ser uma aranhona. Ai, meu Deus. Olha só, tem túmulos aqui. Ai, meu Deus. Tem... Tem... Tem um fantasma aqui, Nath. Calma. Será que tem... Tem mais um aqui. Tem mais um aqui também. Tem um esqueleto aqui. Bom, eu vou tirar isso aqui já, porque acho que a gente não vai precisar mais. É. Eu tô com medo. A gente vai entrar ou não vai entrar? Não sei. Você quer entrar? Eu tô com medo. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos. Ai, a gente consegue. Eu vou abrir e... Ai, tá. Pera. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma foto nossa ali em cima, Jean. Tem mesmo. Tem uma minha aqui e uma tua lá. Tem uma minha ali. Ai. Tá. Tem mais... Tinha mais doce aqui, mas tudo bem. Tá. Pra cá não tem nada. Meu Deus, Jean. Não, olha lá. Não, não. Não, não. Eu tenho medo de Michael Jackson, Nath. Ok, calma. Quem que botou? Eu não sei. Eles devem saber que você tem medo. Ai. Olha aqui, tem uma foto estranha do Slender. Ai. Tá, vamos passar. Eu vou passar de costas. Michael Jackson. Calma, tem um esqueleto ali. Você tá preparado? Que esqueleto? Ai. Vamos entrar em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ixi. Que? É uma festa? Como assim? Como assim? Gente, tá rolando uma festa aqui. Ai, eu não... Meu Deus, é uma festa? Eu não acredito que esse tempo todo era uma festa. Eu não tô acreditando também. Mentira. Meu Deus. Olha o tanto de coisa pra tomar e comer. Gente, que incrível. Que legal. Olha, parece que ligaram as luzes. Amém. Agora sim a festa vai começar de verdade. Olha que incrível. Olha. Olha, a bruxa tá aqui. Vamos falar com ela. Parabéns, crianças. Vocês foram muito corajosos. Agora vocês podem aproveitar a festa e comer tudo o que vocês quiserem. Feliz Halloween. Obrigada. Gente, olha que tem máquina de algodão doce. Olha, algodão doce. Dá pra fazer algodão doce de lanterna. Pera. Sério? Oh, tem carinha. Meu Deus. Olha, acho que aqui é pra tirar foto. Vem cá. É, olha que legal. Ai, que legal. Vamos tirar uma foto. E... Vamos. Gente, que legal. Que incrível. Nossa. Eu tô muito feliz que a gente veio aqui. Olha, dá pra sentar aqui, ó. Você senta e fica olhando pra uma aranha. Olha que legal. Deixa eu ver. Vou sentar também. Eu peguei mais algodão. Olha esse algodão. Olha, que bonitinho. E agora? Como é que a gente volta pra casa? Tem que passar tudo aqui em caminho de novo? Pois é. Eu não quero passar pelas aranhas. Eu também não. E agora? Eu vou perguntar pra coisa ali, né? Vai que ela sabe. Então, a gente quer voltar pra casa. Eu não sei se isso aqui é um sonho, se é outra realidade. O que tá acontecendo? Mas a gente não quer passar por todo aqui em caminho de volta. Não se preocupem, crianças. Basta vocês pegarem o suco que tem ali no jarro e beber. Jarro? Que jarro? Acho que esse jarro aqui, ó. É esse? Aqui, ó. Tem suco de uva. Ó, eu vou preencher aqui pra gente tomar. Ah, mas que festa legal. Sim, eu adorei tudo aqui. Calma aí. Antes de a gente ir, a gente tem que dançar um pouco, né? Tem. Calma aí. Deixa eu só terminar de encher. Tá. Vai lá. Vamos dançar. Tá. Vamos voltar. Agora que a gente dançou bastante, vamos voltar pra nossa realidade, né? É que eu espero que isso tenha sido só um sonho maluco, ou não. É. Pelo menos eu espero acordar de barriga cheia. Sim. Vamos lá. Em três, dois, um e... Dois, um e... Ai, que cansaço. Bom dia. Bom dia. Nós acordamos na mesma hora. É, pera. Foi real ou não foi real? Eu acho que foi. Ah, olha isso aqui. Você lembra disso? Eu lembro. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Ah, tá. Vamos fingir que nunca aconteceu, porque hoje é Halloween e a gente tem que aproveitar, né? Sim. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí